Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O PRODER apoiou e incentivou agricultores, pastores e proprietários florestais no âmbito da intervenção territorial integrada da Serra da Estrela à manutenção e recuperação de sistemas agrícolas e florestais e no apoio à ovnicultura. O PDR 2020 vem diminuir drasticamente o acesso ao financiamento na Serra da Estrela, discriminada negativamente em relação a outras áreas protegidas, como o Jerez ou o Douro Internacional. Entendemos que o apoio à gestão do pastoreio nas áreas baldias devia incluir a Serra da Estrela, com mais de 35 mil hectares, tal como acontece no apoio zonal da Peneda-Jerez, já que a medida de apoio ao pastoreio é de enorme importância em um território como a Serra da Estrela, por razões económicas, ambientais, demográficas, tanto mais quando tem ligação direta à produção de um produto emblemático, como o queijo da Serra. Assim, como avalia o Sr. Ministro da Agricultura, o tratamento dado à Serra da Estrela, e se considera importante e necessário encontrar formas para rever esta situação tão penalizadora dos pastores serranos. Também o PDR 2020 prevê subsídios ao investimento para compra de máquinas e equipamentos para o setor florestal. As candidaturas diam ter aberto em 2015, mas não abriram, apesar de informações em contrário, que foram sendo sucessivamente adiados. O programa PRODERC, que existia no anterior quadro comunitário, deixou de ter continuidade e o impacto no investimento é brutal. Assim, perguntamos, quando vão efetivamente abrir as candidaturas para o investimento em equipamento e maquinaria no setor florestal, apoiados pelo PDR 2020? Quem já fez o seu investimento em 2015, muitas vezes levado a engano por anteriores responsáveis políticos, vai poder ser agora enquadrado no novo quadro comunitário? Deputado.